Música Música Vamos viver Tu é que eu que ainda não queremos Mais praxões e praxões Tu é que ainda não queremos Música Esse é que é o início de tudo, ó Como é começar do disco no ar Música Música Meu bem me disse que você é o amor Que a janela tem pena de mim Que não me deu aqui o nosso lado Já chegou o tal fim Meu telefone não bateu demais E pra você agora não faz Se é verdade que você não quer dizer Esse Deus se quer Assim vai Quem é que ele não tem o amor Quem é que no meu braço Fala que eu sabia E sabe que você não era outra vez Fala que você não tinha o amor Quem é que no meu braço Quem é que no meu braço Fala que você não sabe esquecer Fala que você não tem o amor Você é bem sacudido na verdade Parece que nem quer uma felicidade Você disse que não, seu corpo esqueci